Vamos retomar os nossos exercícios? Vamos lá, então. Vamos compartilhar. Eu pego aqui o nosso... Pronto. Essa é a próxima questão, a questão 45. Transforme cada expressão abaixo em uma única potência. Essa aqui agora é mais interessante, hein? Vamos lá? Vou fazer a primeira. Vamos lá. Então, a letra A. 5 elevado a meio, elevado a 7, sobre 3. Potência de potência. Como é que a gente faz isso? Vocês lembram? Vamos lembrar? Olha, A elevado a M, elevado a N, é igual a A elevado a M, vezes N. Então, como é que nós vamos fazer isso aqui, então? Então, é A, letra A, 5 elevado a meio, vezes 7, sobre 3. Então, você quer a mesma coisa de eu escrever? 5 elevado a 7 sobre 6. Olha o que ele me pede na questão. Transforme cada expressão abaixo em uma única potência. Pronto, transformado. Depois, escreva na forma de radical a potência obtida. Como é que eu vou escrever isso aqui na forma de radical? Raiz sétima perdão, raiz sexta raiz sexta de 5 elevado a 7. Lembra disso? É o que nós acabamos de fazer, né? raiz de A elevado a P sobre índice Q é igual a A elevado a P sobre o quê? O índice vem aqui para baixo. Está vendo? 5 elevado a 7 sobre 6 é igual a raiz sexta de 5 elevado a 7. Perfeito? Podem fazer a letra B. e aí a a a Obrigado. Quem acabou, manda pra mim. Muito bom, Natália. Ei! Tardeleiro no braço, hein? Tardeleiro no braço, hein? Tardeleiro no braço. Tardeleiro no braço. Tardeleiro no braço. Tardeleiro no braço sobre 4. É o que ele me pediu, a forma de uma só potência. E é a mesma coisa de eu escrever raiz quarta de 20 ao cubo. Galera que mandou, vai conferindo aí, vê se acertou direitinho. Letra C. 4 elevado a 1 sobre 6 vezes 4 elevado a 5 sobre 3. Multiplicação de potência de potência. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Então, ficou 1 sobre 6 mais 5 sobre 3. Vou fazer essa quantia. Vou fazer essa quantia, pra gente poder entender melhor. Vamos fazer aqui, ó. 1 sobre 6 mais 5 sobre 3. É o mínimo de 6. É o mínimo de 6 e 3. Lembra disso? 6 e 3. Por 2 dá 3, dá 3. Por 3 dá 1. 2 vezes 3 é 6. Então, aqui é 6. Que divide 6. 1 vezes 1. 6. Perdão. 6 que divide 6. 1 vezes 1. 1. 6 que divide 3. 2 vezes 5. 10. Então, isso aqui é a mesma coisa de eu escrever 11 sobre 6. Então, isso aqui é a mesma coisa de eu escrever 4 elevado a 11 sobre 6. 10 que é a mesma coisa de eu escrever raiz sexta de 4 elevado a 11. Letra D. 2 vezes 1 elevado a 3, vezes 2 elevado a 4. Multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. 1 sobre 3 mais 4. Vamos fazer aqui no canto. 1 sobre 3 mais 4. É a mesma coisa de mínimo de 3 e 1 que é 3. 3 que divide 3 é 1, vezes 1 é 1. Mais 3 dividido 1, 3 vezes 4 é 12. Isso é a mesma coisa de eu escrever. 3 sobre 3. 3 sobre 3. Então, a mesma coisa de eu escrever 2 elevado a 13 sobre 3. 3 sobre 3, que é a mesma coisa de eu escrever raiz cúbica de 2 elevado a 13. essa foi a letra D e a letra E. Ah! Ah, a letra E é divisão. Olha que interessante. 12 elevado a meio, que divide 12 elevado a um quarto. Divisão de potências de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. A base é 12, então eu vou subtrair. Meio menos um quarto. Quanto que dá meio menos um quarto? Vamos fazer aqui do lado. Meio menos um quarto. Mínimo de dois e quatro é quatro. Quatro que divide dois é dois, vezes um é dois. Quatro que divide quatro é um, vezes um é um. Dois menos um, um. Sobre quatro. Então, um meio menos um quarto é um sobre quatro. Doze elevado a um, sobre quatro. Que é a mesma coisa que eu vi raiz quarta de doze. raiz quarta de doze. Perfeito? Letra F. Seis elevado a meio, que divide dois quintos. Uau! Seis elevado a meio, que divide seis elevado a dois quintos. conserva a base e subtrai os expoentes. Então, vamos fazer essa conta aqui separável. Meio... Meio... Menos dois sobre cinco. Mínimo de dois e cinco é dez. Que eles não tem mínimo comum entre eles, né? Então, produto. Se você deu dúvida de como é que eu cheguei nesse dez, faz aí, ó. Dois por dois é um. Cinco por cinco é um. Dois vezes cinco é dez. Dez que divide dois é cinco. Vezes um é cinco. Dez que divide cinco é dois. Vezes dois é quatro. Cinco menos quatro. Um. Sobre dez. Então, é a mesma coisa de eu escrever seis. Elevado a um. Sobre dez. Que é a mesma coisa que eu escrever. Raiz décima de seis. Vou pôr o índice um aqui. A potência um só pra você poder entender ela. Tá? Aqui eu vou ter que colocar doze elevado a um, que é doze. Não tem nem necessidade. Não tem necessidade. Ninguém coloca. Tá? Só pra você poder entender. Que ali é esse número. Se ele não tá elevado a nada, ele tá elevado a um. Essa, crianças, foi a questão de número quarenta e cinco. Tá aí, Alô. Um bom momento, vocês me fazerem perguntas. Tchau. 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 Bom, vamos lá. Essa questão foi a questão de número 45. Perfeito. Vamos começar agora um novo tema, que é a propriedade das raízes. Vamos lá. Olha que interessante. Você percebeu, até agora que nós estamos estudando, que trabalhar com raiz é trabalhar com potência. Então, as propriedades de potência são extremamente úteis, extremamente importantes, e eu preciso que o senhor e a senhora decorem. Domine. Saiba trabalhar. Mas saiba, mas não é pouco, não. É de com força. Porque veja bem, olha o que diz a primeira propriedade. A primeira propriedade, vamos partir direto aqui para o exemplo, nada mais é do que mostrar que se eu tenho, olha que coisa interessante, raiz enésima de A elevado a N, nós sabemos que isso aqui é A elevado a N que divide N. O A N que divide N é 1. É igual a ele mesmo, é igual a A. Concorda comigo? Então, se eu tenho raiz quadrada de 3 ao quadrado, é 3. Aqui ele me mostra, raiz sétima de 3 elevado a 7. Estamos aqui, olha. Raiz 7 de 3 elevado a 7. Não é 3 elevado a 7 sobre 7? 3 elevado a 1 é 3. Raiz cúbica de 2 ao cubo. 2 elevado a 3 sobre 3. Que é igual a 2 elevado a 1. Que é 2. Então, essa primeira propriedade não faz nem cosquinha no seu cérebro. Porque nós já sabíamos isso. Isso já era notório para a gente. E aí Vamos pegar uma outra propriedade. Que essa não fez nem cosquinha. Deixa eu colocar isso aqui para a gente. Deixa eu pegar essa escrita aqui. E aí E aí E aí E aí Então, a primeira propriedade, nós já sabemos lidar com ela. A segunda propriedade é muito bacana. Vamos levá-la para lá. A segunda propriedade é muito bacana. O que ele está falando? Ele está falando isso aqui. Eu vou te mostrar o que é. Quando dividimos o índice do radical e o expoente do radical por um número natural diferente de zero, o divisor de ambos também obtemos o radical equivalente ao inicial. De modo geral, se A for um número real positivo e N um número natural maior do que 1, M e Q forem números naturais diferentes de zero. Então, tá. Falando assim, fica ruim de você entender isso, né? Olha o que ele mostrou aqui para mim. Vamos escrever isso. Ele escreveu para mim assim, ó. Raiz enésima de A elevado a M é igual. Se eu multiplicar esse índice... Ele chamou de Q, né? Vamos colocar Q. Porque eu estou multiplicando a Q elevado a M. Eu vou estar multiplicando também essa potência porque... Alain, e se estiver dividindo? Se estiver dividindo, é a mesma coisa. Se dividir N por quê? Aí o Alu vai me perguntar daqui a pouco. De onde é que vem isso? Vem disso aqui. Eu vou mostrar rapidinho para você, ó. Se eu dividir N por Q, eu vou dividir M também. Por quê? Mas Alain, de onde vem isso? Vem daqui, galera. Vem daqui. Você concorda aqui? Eu sei que raiz enésima de A elevado a M é a mesma coisa de eu escrever A elevado a M sobre N. Não é isso? É. Mas se eu, por um acaso... Olha o que eu vou fazer. Olha que coisa legal. Se eu, por um acaso, multiplicar em cima por Q e embaixo por Q, não alterou nada. Porque é porque é cancelado a 1. A minha potência passou a ser escrita assim, ó. Então, A elevado a M vezes Q, que divide em N vezes Q. Se eu voltar para o formato do radical, eu vou ter N vezes Q, A elevado a M vezes Q. É por isso, ó. É por isso que não altera. É por isso que eu posso só multiplicar. Ou dividir, não muda. É disso que eu estou falando com vocês. É isso que essa propriedade está mostrando para mim, ó. E se você ainda permitir, você vai perceber uma coisa aqui, ó. Quer ver como não mudou? Perdão. Isso aqui é a mesma coisa de eu escrever. Eu vou fazer 5. 14 sobre 6. 14 e 6 é divisivo por 2, é? Dá 7 sobre 3. Ó o 7 sobre 3 aqui, ó. Se eu colocar na forma de radical, 5 elevado a 5 sétimos, raiz cúbica de 5 sétimos. Viu? Que é a mesma coisa. Então, essas propriedades vão nos ajudar a trabalhar melhor. Vou diminuir aqui, caso alguém queira dar um print. Vou buscar a terceira propriedade. Vai estar na página 42. Dê uma lidinha nela. Você está vendo que essas propriedades da potência é muito semelhante as propriedades da potenciação. E, claro que é. Porque uma é inversa da outra. É. Obrigado. Obrigado. Então, a raiz de um produto é igual ao produto das raízes de seus fatores. E a raiz de um quociente é igual ao quociente das raízes do dividendo do divisor. O que ele está me dizendo com isso? Está me dizendo isso aqui. Olha a propriedade aqui. Tanto que ela é tranquila. Tanto que ela é tranquilinha. Ela está falando para mim isso aqui. Vamos escrever também, para a gente poder entender? Raiz enésima de A vezes B. Isso é a mesma coisa de eu escrever. Raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Gente, mas a gente já sabia disso. Sabe por que eu sabia? Porque eu sei que A elevado a meio vezes B elevado a meio é a mesma coisa. Eu escrevi A. Olha a potenciação aqui. Eu não te falei que é uma função inversa? Ah, isso aqui não é raiz quadrada de A vezes B? A mesma coisa que foi feita. Então, conhecer as propriedades da potência é conhecer as propriedades da caticiação. Além, se fosse dividido, é do mesmo jeito. Raiz quinta de 24 é igual a raiz quinta de 8 vezes 3, que é igual a raiz quinta de 8 vezes raiz quinta de 3. Raiz sexta de 7 sobre 4 é igual a raiz sexta de 7, que divide raiz sexta de 4. É claro que você não vai usar essas propriedades passando por... Você não vai ficar passando por essa parte aqui toda hora. Por que não? Porque você já conhece. Você vai sair disso para isso. E a maneira de você sair disso para isso é através de resolução de exercícios. Não tem outra. Será que tem uma quarta propriedade para a gente? E aí a gente já vai entrar nos exercícios. Cara, olha... Gente, olha que propriedade bacana. Isso aqui eu lembro potência de potência, tá vendo? E é uma potência de potência. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com funções inversas. Raiz enésima de raiz P de A. Isso é a mesma coisa de eu escrever raiz enésima N... Enésima não. De N vezes P. Sem medo de ser feliz. É o potência de potência, tá vendo? Ó, potência de potência? Você não consegue ver isso? Eu vou te mostrar. Isso aqui é raiz... Enésima de A elevado a 1 sobre P. Que é igual a... Igual a A elevado a 1 sobre P elevado a 1 sobre N. Que é a mesma coisa de escrever 1 sobre P vezes 1 sobre N. Que é igual a A elevado a 1 que divide P vezes N. E se eu quiser voltar para a forma da raiz... Eu estou voltando aqui, ó. Raiz. de A de índice N vezes P. Então, eu só multipliquei, ó. Somente multipliquei N vezes P e deu isso. Esse conteúdo, cara... Por isso que eu te falei. Se não dominar a potenciação, chega em radiciação, toma a taca. E não anda. Não anda mesmo. O próximo... As propriedades acabaram, né? O que nós vamos fazer agora? É exercício. Agora não, que falta pouco menos de... 5 minutos e 10 segundos para acabar a minha aula. Mas olha aqui. A bateria de exercício que nós temos para fazer. Para 42. 42. 42. 42. E Pai na 43. Nós vamos ter que brincar com isso aí tudo amanhã. Duas aulas brincando com isso aqui. E não tem jeito. Não adianta aí, ó. Tem aqui na 44 também, ó. Pessoal, foi a direção que pediu para que vocês colocassem. Não colocar na foto de vocês. Aliás, vou falar direto. Colocar na foto de perfil de vocês para poder entrar para as aulas. A foto de vocês. Não colocar a foto de... de Aninho e... de um artista famoso. a minha. Coloque a sua foto. Tá bom? Então, vem cá. Fazer a chamada. Tá bom? oitavo é. Manda um oi. Jonathan, não sei, viu? Começou a foto? Não sei. Não sei. Não sei. Vim cá. Vamos lá. Vamos lá. Vim cá. Oitavo F, manda aí para mim, por favor. Então, já vamos começar aqui. Com o primeiro exercício da página 43. Esse aqui vai ser hard. Então, já vamos começar aqui. Calcule o valor das potências. 7 sobre 5 elevado a menos 2. Como é que a gente sai dessa, hein? Você concorda comigo? Olha o que nós vamos fazer nessa letra A. Se eu tenho 1 sobre X elevado a P. Se eu inverter, colocar X, ele não vai para menos 1. Vezes P, que é igual a X elevado a menos P. Estamos na página 43, exercício 50. Vai cair em menos de 1 minuto. Tá bom? Dá para cair. Daqui a pouco eu subo a aula para o YouTube. E quem quiser assistir novamente, alguma dúvida, fica à vontade. E assiste quantas vezes vocês quiserem. Tchau. Tchau.